E gente do meu Brasil, gente do meu Ceará, estamos aqui com mais um conteúdo no canal Vamos aqui tirar lenha aqui na mata A gente usa o feijãozinho no fogão a lenha Aqui a gente usa fogão a lenha, o gás está muito caro E a gente vai aqui na mata tirar umas lenhas Pra gente aumentar aqui o nosso estoque Pra quando chegar o inverno a gente ter madeira pra gente queimar no inverno Porque no inverno é chato pra você vir buscar lenha, porque estão tudo encharcado, tudo molhado O que é que acontece, a gente tira No verão, pra quando for no inverno ter madeira Acompanha aí o nosso conteúdo, o nosso vídeo A gente indo aqui na mata tirar lenha, tá bom? Se você que não é inscrito, não se esquece de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho em todas as notificações E dar o seu like, tá bom? Acompanha o nosso vídeo aí Gente, vamos chegar aqui na mata Como é que tá aquela mangueira ali? Feio de manga Esse cocheio tá ativado? O cocheio tá fraco Acho que é duro, né? Hum, é pra rir com a carroça até aqui, né? Não acesse Não acesse, mano Na mata, mano, que legal atrás de lenha Eita, mata a zona do estado Oi Vai pra aí, é? Pra onde? Vamos embora Lu Lu Mas aqui as cachorras As pelegrinas As pegas As pegas As surprising As pegas As imogo As weakened As DAM As lembrutas Tchau, tchau. 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 Tchau.